E aí, como vai? Nesse vídeo você vai aprender a fazer este efeito de dupla exposição usando Affinity Photo. Para que você consiga fazer o mesmo efeito, clique no link para fazer o download das imagens que está na descrição desse vídeo. Para começar, vou abrir o arquivo do urso, então clico no menu File, Open, e escolho este arquivo. Repare que o urso já está recortado. Para fazer esse recorte, eu usei a mesma técnica deste vídeo que eu publiquei. Então, caso não saiba como recortar, assista este vídeo que eu tenho a certeza que você vai gostar. Para continuar, eu vou incorporar uma imagem. Para isso, eu clico no menu File, Place, e vou escolher esta imagem aqui. Vou posicionar. Aqui fica melhor. Assim. Vou colocar ela abaixo do layer do urso. Para fazer o efeito de dupla ou múltipla exposição, eu preciso fazer uma cópia deste layer do urso. Para isso, clico no botão da direita do mouse, sobre o layer, e escolho a opção de Duplicate, ou então, Comand J, igual ao Photoshop. Este layer, vou deixar toda a imagem desaturada. Clico nesta opção, e escolho HSL. Abre este quadro de diálogo, e vou diminuir a saturação, e um pouco mais de luminosidade. O ajuste fica aplicado na imagem inteira, mas o meu objetivo é que fique somente aplicado no layer do urso. Então, seleciono os dois layers, para isso vou usar a tecla Shift. Clico no menu Layer, e escolho a opção Merge Select. Ao achatar os layers, somente o urso fica com o efeito de desaturação. E olha que legal que o Affinity faz. Ele mantém a máscara do layer. Legal isso, né? Para continuar, vou clicar no menu Layer, New Fill Layer, para criar um layer inteiro com um fio branco. Bom, eu posso clicar neste botão para enviar o layer para trás, ou então, simplesmente arrasto o layer deste jeito aqui. Assim. Agora, preciso que este layer tenha uma máscara igual a do urso. Então, ativo aqui a máscara, desta forma. Clico no menu Select, Selection From Layer. A seleção é carregada. Clico no layer do fundo branco, e clico nesta opção aqui de Invert Selection. E em seguida, vou clicar nesta opção de máscara. A máscara está feita. Clico no menu Select, Deselect, ou então, Command D, igual ao Photoshop. O branco está com esta marca por conta da máscara. Então, eu clico no layer e ativo a máscara. E com a ferramenta Brush, aqui em cima, vou escolher o branco. E passo por esta área. Olha que legal. Desta forma, esta sombra, esta sujeira desaparece. Eu vou dar uma olhada aqui na imagem. E aqui também. Acho que está bom. Caso tenha tirado demais, igual eu fiz agora, eu pinto aqui em cima de preto. Perfeito. Agora, eu vou ativar este layer do urso, que está com a desaturação. E vou aplicar o blend layer de Multiply. Hum, acho que eu vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade. Assim. Assim está bem legal. Na imagem original, eu vou aplicar o blend Add. Olha como fica legal. Vou aplicar um pouquinho mais de opacidade, mais baixa. Assim. E aí, agora eu vou fazer alguns ajustes, até acertar, do jeito que eu acho que fica bem interessante. Vou colocar o layer da imagem original, aqui para cima. Ficou legal, né? Deu uma cor bem legal. Pronto. Um pouquinho mais destes ajustes. Agora, eu só preciso posicionar este fundo aqui da paisagem. E aí, eu vou usar a ferramenta Selection. Assim. Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Acho que assim está bem legal. Para finalizar, vou fazer uma cópia do layer da paisagem. Vou colocar ela aqui acima de tudo, só para ver o efeito. Clico em Filters, Blur, Gaussian Blur. Abre esse quadro de diálogo aqui embaixo. E agora eu vou ajustar o quanto que eu quero de ajuste. Pronto. Ficou bem legal. Vou aumentar um pouquinho aqui a imagem. Opacidade. Bem legal. E agora, com a tecla Command pressionada, carrego a seleção deste layer. Como eu faria normalmente no Photoshop. Clico nessa opção de máscara. E agora eu tiro a seleção. Legal, né? Pronto. Agora está pronto. Se você for disponibilizar este arquivo fora do Affinity, existe vários formatos para exportação, inclusive PSD. Então é isso. Espero que tenha gostado. Compartilhe este vídeo para me ajudar a divulgar o meu trabalho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.